Seja bem-vindo a mais uma entrevista da JETV, um espaço de informação transmitido através do site e das redes sociais do Jornal Económico. A Casa de Investimentos, gestora de patrimónios financeiros, celebra um ano do lançamento do seu primeiro fundo, PPR. Nesta entrevista vamos perceber qual o impacto desse produto 100% dedicado a ações. Tempo ainda para perceber o que é o investimento de valor e como é que o novo livro editado pela Casa de Investimentos pode ajudar a superar as armadilhas psicológicas que se encontram mais frequentemente no investimento. Para nos ajudar a responder a estas e outras questões, contamos com a presença de Emília Vieira, é fundadora e Presidenta Executiva da Casa de Investimentos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Emília, e pela presença neste espaço de entrevista JETV. Vamos começar, precisamente, pelo novo livro, editado pela Casa de Investimentos. Chama-se O Livro do Investimento Comportamental. É, de facto, uma obra que nos permite perceber aqui um pouco como é que podemos contornar aquelas que são designadas como as armadilhas psicológicas encontradas mais frequentemente no investimento. Quer nos ajudar um bocadinho a perceber o que é que poderá, o que é que poderemos encontrar neste, neste trabalho. Este trabalho é muito, muito interessante e é extremamente importante para os investidores. Aliás, este trabalho deriva muito daquilo que foi o Nobel da Economia, atribuído a um psicólogo em 2004, Daniel Kahneman. E que mostra que todos nós, sem exceções, temos um conjunto armadilhas mentais que nos inibem de ser bons investidores. Desde logo, está um pouco associado a isto. Todos nós sabemos, isto é comum, perder peso. Todos nós sabemos que comer menos e fazer mais exercício é a fórmula certa para perdermos… A fórmula mais correta, não é? Exatamente, mas no mundo cheio de boa comida, bons vinhos, bolos de chocolate, etc., é muito difícil de fazer. Portanto, obriga a uma disciplina muito grande para que se consiga ter sucesso. E no investimento é a mesma coisa. No investimento nós temos dois comportamentos que, por norma, nos ajudam a tomar muitas vezes as decisões erradas. Desde logo, nós tendemos a atribuir uma grande importância a ganhos rápidos. liberta dopamina no cérebro, faz-nos sentir bem conosco, faz-nos sentir muito bem-sucedidos. E um outro comportamento que, aliado a este, ajuda a potenciar os erros é o facto de termos muito conforto em agir em rebanho. Aliás, é curioso que nós pusemos aqui, para ser mais simpáticos, pusemos aqui um peixinho a nadar no sentido oposto do cardume. Basicamente, nós tenderemos a fazer melhor quando não estamos a fazer o que toda a gente está a fazer, quando estamos a fazer o contrário. Principalmente nos mercados financeiros. Nós devemos comprar quando toda a gente está a vender e vender quando muita gente tem muito interesse no título. Agir, de certa forma, em contraciclo. Em contraciclo, exatamente. Portanto, o livro, este era um livro que nós queríamos editar há imenso tempo. Estes trabalhos e este trabalho do James Montier tem imenso trabalho nesta área. Isto deriva também muito já de um ensaio que escrevi em 2012 para a revista Exame, na altura a convite da doutora Isabel Canha e que mostra que nós acabamos por cometer estes erros sem nos apercebermos. É um bocadinho aquilo que explica o Daniel Kahneman. Nós acabamos por tomar muito mais decisões de forma irracional do que, e pensando nós, que as estamos a pensar e a tomar racionais, mas na verdade o dia a dia e os acontecimentos à nossa volta acabam por tomar conta de nós. E, portanto, o livro nós queríamos há muito tempo publicá-lo, ele já estava traduzido há algum tempo, e o livro permite-nos ver isso mesmo, é que, independentemente do nível do QI, como disse o Sr. Warren Buffett, não é preciso ter um coeficiente de inteligência superior a 100 para ser bom investidor. O que é necessário é ter os comportamentos certos, é ter, estar alerta para que temos estes vieses, para que à nossa volta as pessoas tenham estes vieses e que nós vamos ter que conviver com esta informação, com muita informação que nos é trazida pelos mídia e que muitas vezes é muito ruído, mais do que informação é ruído, e nós vamos ter que saber lidar com isto e saber distinguir estas coisas e ver onde é que nós somos afetados e porque é que nós tendemos a fazer o que toda a gente está fazendo. E isto é tão importante, e cada vez mais, porque nós vivemos, naturalmente, num mundo de taxas zero, de taxas muito baixas, em que parece que o dinheiro não tem preço, e, portanto, aquilo que as pessoas estavam muito, muito habituadas, que era a ter os seus de posse a prazo, a ter esta ou aquela obrigação, e passados este tempo tinham ali o seu rendimento, neste contexto, não têm rendimento nenhum. O que, com a esperança de vida aumentar, com o rendimento do trabalho a reduzir-se, obviamente que é determinante que as pessoas não só procurem poupar mais, que muitas vezes é difícil, vivemos num país com rendimentos de trabalho baixos, mas para além disso, saber investir melhor. E, portanto, este livro trata muito esta temática da disciplina que nós precisamos de ter e, de facto, ainda por cima, no investimento. Isto tudo é potenciado e leva-nos a cometer muitos mais erros, porque, efetivamente, há muita informação que nos rodeia e está a todo minuto a variar. E isto é muito fácil ver, por exemplo, no mercado financeiro, quando olhamos para ações em que a cotação varia a cada segundo. Portanto, nós somos muito mais, como seres humanos, impelidos para agir do que para estar parados. E, muitas vezes, se estivéssemos sentados em cima das mãos, era muito melhor para as nossas carteiras de investimento. Muito bem. Emília, falou aí, precisamente, em Warren Buffett e vamos tentar perceber aqui um bocadinho do que é que se trata o investimento em valor, que, no fundo, é uma das premissas mais presentes naquilo que é o princípio fundador, quase, da casa de investimentos. Quero-nos explicar um pouco o que é que é este conceito. Muito bem. E é mesmo o princípio fundador, a casa de investimentos existe, muito por isso. A casa de investimentos existe na sequência de um livro que me foi oferecido, e conhecendo o nome do Buffett, não conhecia a forma como selecionava os investimentos. E um livro que li, que me foi oferecido no dia do meu aniversário, em 2004, foi, de facto, o ponto de partir para dizer assim, é isto que faz sentido fazer com o dinheiro das pessoas, é isto que faz sentido fazer com o meu dinheiro. Aliás, eu dizia isto numa TEDx, em 2019, sobre o tema Trust, confiança, que é, de facto, aquilo que o sistema financeiro deve ter como base. Fazer com o dinheiro dos clientes aquilo que custava que fizessem com o meu se os lugares fossem apostos. Portanto, a leitura do livro dizia isto é que faz sentido, comprar, e é isto que é o investimento em valor, é comprar ativos de qualidade excepcional a desconto daquilo que valem. O que é que significa isto? Significa comprar com margem de segurança. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós não compramos porque um amigo ou um vizinho ou o senhor do banco nos diz isto ou aquilo, nós compramos porque avaliamos estes ativos, avaliamos-los profundamente e vemos o que é que eles produzem. Ou seja, quando eu falo de uma ação, por exemplo, o que é que nos interessa ver? O que é que é uma ação? Uma ação é uma fatia do negócio que vale os lucros que esse negócio for produzir no futuro. Nós, sobre aquilo que o negócio fez para trás, já não é nada para nós, é para quem tinha a ação antes. Portanto, a partir do momento que compramos hoje uma ação, por exemplo, da Google, que é o título maior que temos em carteira, nós estamos a ter, a comprar o direito aos lucros que a Google vai ganhar no futuro. Portanto, isto é muito objectivo, é olhar para estes balanços, para estas demonstrações financeiras, ao longo dos últimos dez anos, ver como é que a empresa ganhou seu dinheiro, que margens tem, nós gostamos de empresas que tenham retornos capitais elevados, que balanço é que tem, gostamos de balanços muito fortes, gostamos que a empresa tenha muito cash no balanço, isto é flexibilidade, da mesma forma que nós, na nossa gestão da nossa vida pessoal, devemos ter uma almofada colocada de lado. Nós gostamos de ver, estas empresas gostamos de ver balanços ricos, balanços fortes e gostamos que estas empresas tenham avenidas de crescimento para continuar a reinvestir os lucros avaltados que vão gerando. Para além disso, temos que ver equipes de gestão extraordinárias que têm provas dadas a alocar capital. Portanto, a maioria das pessoas não pode fazer isto, mas pode avaliar porque não têm as ferramentas, a informação, todos os estudos necessários para desenvolver estes modelos de avaliação. Mas o que podem fazer é naturalmente saber ouvir, saber determinar o que lhes estão a vender, o que lhes estão a propor se faz sentido ou não para a sua vida. E o que me faz hoje, de facto, muita confusão é ver como é que nós temos num país pobre, como somos, cerca de 180 mil milhões de euros em depósitos a prazo que não rendem nada e que estão a ser devorados pela inflação. Ora, quando nós dizemos assim, investir em valor é comprar um ativo a desconto que valem, nós olhamos para isto como uma estratégia altamente conservadora. Porquê? Porque da mesma maneira que eu ou o Zé Carlos, quando conduzimos, ou as pessoas conduzem, aguardam distância para o carro da frente, exatamente porque se travar, nós temos tempo para fazer a nossa travagem e investir com margem de segurança é dizer assim, se avaliamos a empresa toda e ela vale 100, nós vamos procurar comprá-la por 60 ou 70 porque é esta a nossa margem de segurança, que nos dá o conforto e que acomoda um erro de cálculo, que acomoda uma recessão, que acomoda uma subida na inflação, que é outro mito com o qual estão sempre a falar às pessoas e que assusta muitas pessoas. Mas, de facto, se as empresas tiverem capacidade e poder de preço, se produzirem um bem ou serviço que o mundo inteiro precisa, naturalmente vão conseguir passar a inflação para o cliente final. Portanto, para nós, o investimento em valor funciona, ele aparece, é de facto uma filosofia criada no rescaldo da grande pressão dos anos 30, tem quase 100 anos e foi um professor de Warren Buffet que a fundou. E o Warren Buffet é, sem dúvida, o expoente máximo do seu desenvolvimento e que nos últimos 60 anos conseguiu ganhar 22% ao ano usando esta filosofia. Nos últimos 10 anos tem estado abaixo desta rentabilidade, empresa, porque de facto hoje é um bolo enorme de dinheiro, é uma empresa muito grande, tem entre as 20 maiores empresas do mundo e isso é que é extraordinário. E deixe-me dizer-lhe o que é que eu acho ainda… Para terminar temos que ir para a segunda parte. Para a segunda parte, mas o que acho extraordinário e que me encanta fazer para os nossos clientes e que é o motivo da existência da casa, quando estive na… a última vez que estive na conferência da Berkshire em 2018, uma das pessoas que teve direito a fazer uma pergunta ao Sr. Warren Buffet e ao Charlie Munger, o seu sócio, era um médico do Illinois que começou por dizer, thank you Mr. Buffet for making my grandchildren very rich. Muito obrigado, Sr. Buffet, por fazer os meus netos, por tornar os meus netos muito ricos. E é isto que a casa de investimento se propõe, o que a casa de investimento se propõe é aplicando de forma disciplinada e com conhecimento profundo aquilo que é um investimento em valor, tendo um conhecimento profundo da teoria financeira, como é que os mercados operam, como os mercados funcionam, a casa propõe-se avaliar, escrutinar estas empresas e gerir o valor que os clientes nos confiam e neste caso são valores que vão desde mil euros agora com o lançamento de fundo até 25 milhões de euros que é o nosso cliente maior e, de facto, usando uma filosofia que está testada pelo tempo, que passou pela Segunda Guerra Mundial, por recessões, pela crise de petróleo e pela crise financeira de 2008 e agora pelo Covid, do qual nós também podemos falar porque já temos essa experiência como casa de investimento se gerir e que mostra que os retornos são consistentes. O que é necessário é, uma vez decidido e escolhido o caminho, manter o rumo certo e procurar a consistência. Muito bem. Vamos agora fazer um breve intervalo. Regressaremos de seguida para falar do primeiro fundo da casa de investimentos. É já a seguir. Estamos de volta para a entrevista com Emília Vieira, CEO da casa de investimentos e para falar de um produto, do primeiro fundo da casa de investimentos que foi agora lançado faz um ano, foi lançado a 1 de outubro de 2020. O que lhe pergunto é que balanço é que se pode fazer deste fundo, do lançamento deste fundo? O balanço é muito positivo. Nós temos até ontem, e aliás, se as pessoas virem saveandgrow.casadeinvestimentos.com, tem estes números todos os dias atualizados para aquilo que estamos a fazer. A casa gosta muito de ter transparência total na comunicação com clientes, com mercado, informação toda atualizada, porque achamos que isso gera confiança, que é a geradora de confiança. Passar esta informação é muito importante para gerar confiança. O fundo, até ontem, tinha 1.727 participantes. Desde o início do seu lançamento, 1 de outubro de 2020, tem uma rentabilidade de 36,03% e a rentabilidade, desde o início deste ano, é de 17,97% até ontem, com os fechos de ontem. Obviamente que aquilo que é importante neste contexto, não é olhar para esta rentabilidade, nós não estamos à espera de ter rentabilidade de 36% ao ano, mas acreditamos, e a casa tem uma rentabilidade próxima dos 9% desde o lançamento, há quase 11 anos, 9% em média ao ano, acreditamos, e nisto a gerir carteiras individuais, portanto, a gestão através de um fundo de investimento é muito mais eficiente em termos de custo e, portanto, poderia ser potenciada à volta de 2,5%, mas acreditamos que estes valores, 8, 9, 10, são valores para os quais nós apontamos como valores de longo prazo. O que, para nós, é importante é que isto permitiu-nos fazer uma coisa que é um pouco um sonho antigo, que é criar uma legião de investidores em valor. Aquela ideia de que investir… Naqueles princípios que estava a falar na primeira parte. Exatamente. Aquela ideia de que investir em ações é um jogo de sorte e azar, é um bilhete da lotaria ou como jogar em qualquer outra coisa, não é. Investir em ações, como disse, é uma fatia da empresa, é uma fatia do negócio e, da mesma maneira, que nós compramos um apartamento para alugar, para arrendar, ou que temos uma quinta que produz muita comida ao longo do tempo, uma empresa produz muitos lucros ao longo do tempo. E nós procuramos as melhores, procuramos negócios no mercado global e colecionamos esses negócios, uma carteira de 25 a 30 empresas, que vão criando riqueza para os nossos clientes ao longo do tempo. Inicialmente, a casa, nos primeiros anos, geria apenas carteiras individuais. Hoje, a casa caminha em duas avenidas. Por um lado, para patrimónios mais elevados, de particulares em empresas, temos uma gestão discricionária de carteiras, em que podemos também, acordando com o cliente e se assim quiser, ter alguns ativos que não apenas ações, nomeadamente obrigações, que hoje não pagam nada e, portanto, hoje, até essas carteiras que têm esse perfil de 20% ou 30% de obrigações, neste momento não temos, porque, efetivamente, era apenas incorrer em custos de transação. E o sistema financeiro faz isto sem qualquer problema, mas não é isso que nós fazemos e somos verdadeiramente diferentes. Portanto, para nós, a gestão hoje está muito centrada em ações, porque são os ativos que produzem grande rendimento e que, apesar de serem muito mais voláteis, são muito mais rentáveis. E volatilidade não é risco, isto é uma coisa que é extremamente importante. Volatilidade é variação, é flutuação de preço, risco é probabilidade de perda permanente de capital. E, portanto, muitas vezes as pessoas estão a perder, estão a perder nos depósitos, estão a perder nas obrigações, não dão por ela, porque há ali um imposto escondido que não conseguem ver, mas que corrói a riqueza que é a inflação. E está mais do que demonstrado que os ativos indexados ao dinheiro, como são os depósitos, como são obrigações, papel comercial, etc., são ativos que destroem a riqueza. E se formos ver, o senhor Warren Buffett tem isso na carta quando a Berkshire fez 50 anos de atividade e diz exatamente isto. O dólar, desde 1955 até 2015, perdeu 87% do seu valor. Portanto, as pessoas, o cidadão comum não identifica este risco, mas estes são riscos tremendos. Enquanto que uma carteira diversificada de ações consegue rendimentos e está mais do que demonstrado nos últimos 120 anos, foi isso que aconteceu. Portanto, qual é a intenção da casa de investimentos, qual é a nossa postura, o que é que é o grande desejo, o grande zígnio que a casa tem? Eu não gosto tanto de lhe chamar missão, porque olho para isto mesmo como um trabalho de literacia financeira, um trabalho de conhecimento, de passagem, de transmissão do conhecimento, é ajudar a que as pessoas entendam melhor o que é investir. Eu, se fosse a operar cabeças para um hospital, também matava as pessoas. Portanto, nós, há coisas, acabamos por ter um bocadinho todos a mania, como no futebol, que somos treinadores de bancada, no investimento também parece que toda a gente sabe. E as tantas acertam uma outra vez, agora no Bitcoin, agora noutra coisa. Os resultados imediatos, não é? Mas a ideia de que se pode ficar rico depressa é uma ideia extremamente enganosa. É preferível ir ficando rico devagarinho. E quando digo ficar rico, é mesmo a nossa intenção, é criar clientes mais ricos. Mais ricos em termos de educação, mais ricos financeiramente, donos do seu destino, pessoas que possam concretizar sonhos, que têm direito e com que sempre sonharam. Mandar os filhos para uma universidade melhor, comprar a casa na praia, reformarem-se mais cedo, abrirem o seu próprio negócio, deixando de um trabalho que não gostam, o que quer que seja ao gosto de cada um. O meu, por exemplo, é trabalhar, é continuar a trabalhar, mas com a minha liberdade, com aquilo que acho que deve ser, que é criar riqueza para os outros, porque assim a casa também colherá esses frutos, não tenho dúvida nenhuma. E o fundo já tem 24,3 milhões de ativos sobre gestão, que para a maioria das pessoas é um sucesso tremendo. Para nós sentimos isto ainda como muito parco, porque olhamos para os tais bolos gigantescos, nomeadamente em PPRs e sobretudo... Recebem um potencial, não é? Em PPRs, onde estão parqueados, na maior parte dos casos, sem rendimento e nos últimos 10 anos com rendimentos muito baixos, cerca de 25 mil milhões de euros e que são chamadas PPRs. Eu não gosto de chamar ao nosso PPR, gosto de lhe chamar um plano de poupança rentável, porque efetivamente é, só escolhendo a melhor classe, e a casa aqui faz uma aposta clara, porque PPR tem tudo a ver com a nossa filosofia, com o nosso horizonte temporal, com o facto de precisarmos de tempo para criar riqueza, não é uma fórmula rápida. Quanto mais depressa ensinarmos isto e quanto mais pessoas aprenderem isto cedo, mais fácil é criar riqueza a longo prazo. Muito bem. E é precisamente do futuro dos mercados financeiros que vamos falar, na terceira parte desta entrevista, com a Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. Veja a seguir. Estamos de volta para a terceira e última parte desta entrevista com a Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. E nesta terceira parte vamos falar precisamente aqui dos riscos que enfrentamos. Estamos agora a sair de uma pandemia, não propriamente da crise financeira que foi gerada por essa pandemia. Como é que a Emília aborda, consegue perspectivar aqui, qual é que será o futuro dos mercados financeiros e que riscos é que enfrentamos? O grande problema de as pessoas estarem no mercado financeiro é quando não sabem o que estão a fazer. Por isso, quando me perguntam se é um bom momento para investir, quais são os riscos, os riscos são sempre, vão aparecendo riscos novos, mas os riscos são, sobretudo para o investidor individual, é não manter uma estratégia a longo prazo, é iniciar um processo de investimento e depois quebrá-lo a tentar adivinhar aquilo que é o mercado, que é um dos vieses que nós temos também, voltando ao livro. E por isso, o que nós achamos que é fundamental não é escolher um momento exato de entrar. Hoje, se alguém me perguntar se é um bom momento para investir na Google, depois de uma subida ontem, é o principal título que temos em carteira, de mais cerca de 5%, a minha resposta seria quanto tempo é que quer ficar no mercado. E as pessoas têm que entender que devem ser investidores a longo prazo. Os clientes individuais têm uma vantagem tremenda sobre os investidores institucionais, é que podem estar décadas no mercado. O que é importante é serem disciplinados a investir, é irem colocando sempre valores, e o PPR é um instrumento fenomenal para isto. Este nosso PPR, porque podem fazer dotações mensais, trimestrais, quando quiserem, anuais, mas que não escolham um momento de mercado. E eu faço-lhe um resumo muito rápido. O Peter Lindes, que foi um gestor extraordinário do Magellan, um fundo da Fidelity, fez um estudo entre 1965 e 1995, para ver o que seria um investidor, sobretudo, que tivesse escolhido sempre o dia do ano em que o mercado fez mínimos e ter colocado mil dólares nesse dia no mercado. E o que é que lhe tinha acontecido passado esses 30 anos? Tinha ganho 11,7% ao ano, em média, nesses 30 anos. Um investidor que teve imenso azar, imenso azar, e todos os anos que investiu, investiu no máximo de cotação que o mercado fez no ano. E mesmo assim ganhou 10,6%. Portanto, o que é relevante não é o momento de entrada. O que é relevante é termos um longo período em que estamos no mercado e é o momento de saída. Da mesma forma que neste PPR, o que é relevante para a maior parte das pessoas não é aquele benefício que tem à entrada do São Acoleta, como muita gente ao ter o seu dinheiro empatado na maior parte dos PPRs que existem no mercado português. e que a banca comercializa. A grande questão é exatamente o benefício à saída. É poder ter uma fiscalidade que é muito amiga da criação de riqueza e que permite que seja feito o reinvestimento e o cliente ser tributado. Neste caso, o investidor ser tributado à saída. Passado oito anos, o seu imposto já cai de 28% para 8,6%. Isto faz todo sentido, faz todo sentido para ajudar a que as pessoas e foi uma excelente medida essa alteração em 2018, para ajudar a que as pessoas estejam mais livres e possam ser donas do seu destino. Portanto, para nós, eu acho que aquilo que é mais relevante quando olhamos para um momento de mercado é dizer assim, se uma pergunta é um bom momento, é um bom momento, a carteira de investimentos em que estamos investidos hoje no fundo, tem um conjunto de ativos extraordinários que vai continuar a produzir muita riqueza daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, daqui a dez. A questão é esta, a um mês, a meio ano, a um ano, não fazemos a menor ideia do que é que o mercado vai fazer. Pode ter uma queda de 10%, pode ter uma queda de 20% ou 30%, como aconteceu em março do ano passado. Nós não estávamos a contar com aquela queda, ninguém estava, todos os profetas e todas as previsões que as pessoas tinham no mercado, ninguém viu aquela queda acontecer e a nossa carteira também recolou 35%, à volta de 35%. A grande diferença dos nossos clientes é que nós pedimos e mostramos o que tínhamos feito nos anos anteriores quando lhes escrevemos cartas a dizer o que é que deviam fazer, por exemplo, no final de 2018, escrevendo, aliás, um artigo neste jornal, um jornal económico que dizia oportunidades para investir aos pacientes. Esse foi o ano em que fizemos uma transformação tremenda na nossa carteira de investimentos, em que compramos a Amazônia entre 1.300 e 1.500, em que compramos Google a 800, 900 e a 1.000 e que hoje está a 3.000, portanto, a questão é, nós temos que mostrar aos investidores que nós não fazemos a menor ideia, há quem diga que faz, mas também não faz, podem fazer uma previsão, mas depois conseguem explicar muito bem porque é que erraram. A verdade é que se nós explicamos às pessoas que nem sequer precisam de adivinhar, não vale a pena o esforço, como diz o Peter Lynch, não vale a pena fazer este esforço, o que precisam é dizer assim, vamos começar e eu estou nisto para o longo prazo, só que o longo prazo é muito mais fácil de dizer do que de fazer, porque as pessoas rapidamente tentam, agora os mercados estão em máximos, deixe-me dizer-lhe uma coisa, os mercados vão continuar a fazer máximos, porquê? Porque as empresas vão continuar a criar riqueza, este é de facto o ativo, a classe de ativos, as ações, é de facto a área em que os interesses dos empresários e dos gestores e dos acionistas das empresas é exatamente o mesmo, ganhar o máximo a longo prazo. Portanto, achamos que é aqui que os interesses se alinham e nós gostamos muito mesmo na casa de ter interesses alinhados, quando um ano é muito bom para os nossos clientes, consequentemente ele vai ser bom para a casa de investimentos. Por isso, o que procuramos é dotar os clientes desta informação, dar-lhes toda a informação sobre os títulos que têm nas nossas cartas trimestrais e poderem ver que estão investidos em ativos excepcionais que, independentemente do que se passe daqui a um ano ou dois, daqui a três, daqui a cinco, daqui a dez, estas empresas continuaram a criar muita riqueza. Eu hoje vi no caminho para aqui, por exemplo, a Microsoft fez máximos no final de 1999 e quem a comprou nessa altura, em máximos, até 2014, esteve a perder dinheiro. No entanto, a Microsoft, desde que veio para o mercado financeiro, deu 27% ao ano desde 1986. Quantos clientes têm a Microsoft desde 1986? Quantos acionistas têm? Devem ser muito poucos, porque as pessoas vão atrás de um lucro rápido, de um ganho rápido e saem. E nós também cometemos esse erro. Nós tivemos Microsoft desde 15, 30%, na maior parte dos clientes desde 25% e depois vendemos lá 56%. Ganhamos imenso dinheiro para os clientes, mas perdemos a diferença até aos 140% quando a comprámos na pandemia o ano passado e ela ontem fez 324%. Os resultados da empresa aumentaram muito. Portanto, se nós hoje fôssemos ver, em vez de olhar para o período de 2000 a 2014 e víssemos desde 2000 até 2021 como agora, ela tinha dado em média 10% ao ano. Era um rendimento extraordinário. Continuou a ser um rendimento extremamente decente. Portanto, a parte mais importante é uma filosofia de investimento sensata e tempo. O tempo faz, de facto, maravilhas. Com negócios excepcionais o tempo só precisa de passar, porque o negócio vai compor retornos a taxas excepcionais. E é isto, este conhecimento, esta simplicidade que é avaliar negócios que nós entendemos bem. E por isso, eu gostava de saber se a maior parte das pessoas que hoje estão investindo em bitcoin e em outras coisas que por aí andam, se sabem no que estão investindo. Há tantas não. Segundo, procurar empresas que tenham vantagens competitivas duráveis e capacidade de as manter ao longo do tempo, que é o que significa duráveis. Depois, queremos equipes de gestão capazes, extraordinárias, que consigam reinvestir muito bem os cash flows que estas empresas reinvestem. A Microsoft acabou de apresentar resultados ontem e ganhou num trimestre 20 mil milhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Portanto, isto é absolutamente incrível, é inacreditável os valores de que estamos a falar. Portanto, depois de olharmos para isto, devemos a capacidade de gestão, nada vale um preço infinito, temos de comprar a desconto. Mas depois de comprarmos bem e de termos ativos a desconto, nós também os devemos manter. Porque é muito difícil, porque é que hoje haveria de vender Microsoft para fazer o quê? Para ter um depósito a prazo, para ter uma coisa garantida. A garantida é o quê? Zero. Um PPR, naquilo que a maior parte das pessoas investem, em algumas das que estão investidas nos bitcoins e gente muitas vezes muito nova que tem um horizonte de décadas, um horizonte de investimento de décadas, porque é que hoje têm um PPR garantido? Não há. Volta a dar-lhe. As taxas estão a zero. Quem põe o preço no dinheiro é o Banco Central Europeu, é a Reserva Federal, são os governantes. E os governantes querem a venda fácil. Portanto, naturalmente, consequentemente, se são eles que dizem a quantidade de notas que se imprimem, naturalmente que são ativos nos quais nós confiamos muito menos. Preferimos confiar no engenho humano e na capacidade, que é aquilo que diz o triunfo dos otimistas do Elroy Dimson, de cada vez estas empresas produzirem cada vez mais com menos. E nós queremos é isso, é que os nossos clientes, a legião de investidores em valor que queremos criar para este fundo, para este plano de poupança rentável, tenham fatias de negócios extraordinárias que vendem os seus produtos e serviços em todo o mundo e que são líderes no mercado global. São estes que produzem retornos acima da média e que são muito mais seguros. São mais voláteis, é verdade, mas são mais seguros. E as pessoas devem estar alerta de que uma coisa que não mexe é, muitas vezes, muito mais arriscada do que uma que mexe. E a indústria financeira explora isto de uma forma brilhante, porque uma coisa que não mexe, por exemplo, se puser na carteira de um cliente uma parte de um fundo de private equity, pois claro, ele não mexe, ele só tem cotação daqui a 10 anos, se for determinado que é 10 anos. Portanto, se a pessoa quiser sair daquela posição, é natural que tenha que incorrer numa perda de 20%, 30% ou 40% para ter a tal liquidez. E esse, deixe-me mesmo dizer isto, porque essa é a parte mais relevante, é que o mercado financeiro, o grande problema das pessoas no mercado é acionista, é que o mercado está sempre a variar de preços e as pessoas confundem preço com valor. Preço é a cotação de mercado em que muitos votam e não sabem o que estão a fazer, porque hoje é fácil fazer isto a partir dos computadores, dos telemóveis de todo lado. Valor é uma coisa muito diferente, valor tem a ver com aquilo, com a riqueza que o ativo produz. Um apartamento produz uma renda, uma terra larga produz muita comida, trigo, milho, etc. Uma empresa produz resultados naquilo que vende. Portanto, para nós o que é essencial é mostrar o que é investir em ações, o que é que é ter fatias de negócios, como é que as pessoas se devem comportar, como é que devem ignorar o pânico que se gera no mercado financeiro, porque aí o pessimismo produz preços baixos e foi o que aconteceu em março do ano passado e como é que devem aproveitar depois a ganância para vender alguns ativos, como nós já fizemos este ano, alguns deles, Sincrony Financial, Ports, etc. Ativos que caíram imenso o ano passado e que este ano tiveram e que lá para cá tiveram subidas absolutamente incríveis e como são mais cíclicos já os vendemos. Portanto, para sumariar o facto de haver ali sempre uma oscilação, um pêndulo entre o pessimismo e o otimismo, nós temos que ter exato. É o tal comportamento que é preciso ter para aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. E os clientes depois conseguem, e eu acho que os clientes da casa entendem isto muito bem, conseguem ver que nós conseguimos tirar partido e manter o rumo e ter a serenidade para aproveitar estas oportunidades porque temos antecipadamente alguns ativos excepcionais avaliados para poder nestas quedas aproveitar estas oportunidades. Muito bem. Emília Vieira, muito obrigado pela presença nesta entrevista da JTTV. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a todos os nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanharam na JTTV. Acompanhe as entrevistas nesta plataforma multimédia do Jornal Económico, novos temas e novos convidados. Obrigados a todos, uma boa semana.